Galera, olha só o que está acontecendo para você tomar cuidado na hora que você for comprar no Aliexpress. Eu me bati aqui com a Mi Band 8 falsa, com preço de R$135. E aí, você compraria? Claro, está tendo muita Mi Band aí, nos preços legal quando está com promoção, Choice D. Então, alguns deles se aproveitaram para fazer esse golpe lá no Aliexpress. E a Mi Band 8 chega falsificada, não é a Mi Band 8 original. Então, a gente vai ver aqui, olhar o anúncio, olhar a loja, qual é, para vocês tomarem cuidado em não comprar nessa loja no Aliexpress. Para você olhar direitinho, para você não tomar esse golpe, comprar uma coisa e for outra. Claro que o reembolso do Aliexpress vai acontecer, porém, você vai passar pelaquela burocracia, né? Mas a Mi Band 8 falsificada. Eu vou lhe mostrar aqui agora, vai passar aí na tela para vocês. Olha só, está aqui, está passando. Mi Band 8, vocês vão ver aqui, olha, como é lá é. Xiaomi Mi Band 8, pulseira ali, você vê logo a mil vendidos, 2.3 de avaliação. Aí chega aqui as avaliações 2.3, por quê? Aí tem a primeira que é original e tem ali, olha, 100% diferente, página. Aí se você olhar, olha, falsificada, tá galera, olha, com USB ali, encaixa o USB, então é magnético o carregador, tudo é diferente. Ali, vocês estão vendo aqui que mostrou a original? Eu mostrei a original para vocês ali, olha, você vê que uma é original e outras não é original. Por isso que, tipo, o primeiro comentário, tipo, o golpe, né? Que é, ah, é original, pá, chegou aqui tudo ok, chegou tudo ok. E aí, quando você vai olhar as outras, e tudo agora é recente, 16 de julho, né? Então vocês vão ver que é tudo diferente. A Mi Band, né, falsificada, 100% falsificada, né? Aí vocês vão... E eles apresentam no anúncio, galera, não apresentam a falsa, ele apresenta a original. E vão ver aqui o vídeo passando ali, olha, que é a original. E tudo que... As especificações, foto, imagem, tudo original. Então, ah, é engano, não. Engano nenhum. Eles apresentam a Mi Band 8 original, porém, ele vai lá e lhe enviam a Mi Band falsa, né? Mas aqui, ó, até o carregador ali, magnético, ele mostra, ó. E eu vou te mostrar também, galera, o... Como é a Mi Band original, o anúncio, a loja, pra você pegar também, né? E fique bem ligado nisso. Você pesquisa aqui, ó. Mi Band 8, quando você pesquisa, vai aparecer, ó. O Godai, que vende muita... Vende vários produtos da Xiaomi aí, original, a Godai ali. Tem outros também que vendem produtos original, a Mi, Mi Stories, tem outras também aí. Para as lojas confiáveis, você vai ver que a avaliação já é bem, que ela é bem antiga já, em revender coisas da Xiaomi. Você vê aqui a avaliação, ó. Totalmente diferente, que é a Mi Band 8 original mesmo. E com pressão bacana também, então... Só vocês verem que é bem diferente. Mi Band, ó. Bem diferente ali, pulseira, que encaixa. Mi Band 8 original, essa daí, ó. E vocês estão vendo aí na tela. Essa é a Mi Band 8 original. E naquela lá, que é falsificada, ó lá, o carregador magnético. Então, galera, todo cuidado é pouco. Na hora que você vai comprar no Express, sempre olhe a descrição do anúncio lá, para ver se alguém, a avaliação que a galera comprou, de alguém que já comprou. Fique ligado nisso e veja a avaliação também da loja, né? Se é positiva, se é negativa. E se você comprar e vem falsificada, você vai lá e já pede o reembolso e diz que é diferente, tal e tal. E não deixe de pedir o reembolso, galera. E denuncie, deixe o seu comentário lá horrível mesmo, dizendo que é diferente, que é falso, que é engano. Porque você tem seu direito, né? É claro. Deixe aqui nos comentários se você já passou por isso ou não. Se você comprou o Mi Band 8 e chegou falsificado, né? Então, deixe nos comentários aí. E todo cuidado é pouco, né? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e curtir e compartilhar aí com a galera. E tamo junto. Fui!